Amitiel, pelo fato de já saber que o ser humano iria trair Deus e cometer o pecado original, Amitiel, o anjo da verdade, opinou contra a criação da humanidade, embora não se opôs à vontade divina uma vez que Deus decidiu criá-la. Alguns teólogos acreditam que Amitiel, embora não tenha traído Deus conscientemente, tenha sido seduzido por Lúcifer. É sobre esse assunto que falaremos hoje. Fique agora com o vídeo a seguir. Olá Legião Sinistra! Sejam bem-vindos ao meu canal. Amitiel é um arcanjo que é geralmente considerado como o antigo arcanjo da verdade e da paz. Segundo a linda judaica, este arcanjo argumentou contra a criação da humanidade, porque sentia que ela iria voltar-se contra Deus. Apenas o primeiro livro de Enoque, considerado canônico somente pela igreja ortodoxa da Etiópia, menciona sete arcanjos, sendo uma deles Amitiel, que era um dos responsáveis pela vigilância universal durante o período dos nefilis e dos gregores, ou os sentinelas caídos. Contudo, em fontes apócrifas, este é, por vezes, dito como querubim, embora uns aleguem que seja erromiamente. Amitiel, foi seduzido por Samael, ajudando Belial, Samael e Lúcifer em sua rebelião. Depois, mais tarde teve um filho com Samael, um filho que não foi nomeado. Esse filho é conhecido no inferno como o filho sem nome, embora seja apelidado de demônio cristão. Esse filho não nomeado foi para a terra e encontra-se encarnado entre os humanos. Amitiel pode ser invocado em vários assuntos que foquem a honestidade e a integridade, sendo o arcanjo da verdade. Amitiel é capaz de induzir, mesmo os anjos a falar a verdade, mesmo que essa verdade seja desconhecida para o dito ser. Quando um ser é mentiroso ou muito pecador, se ele olha, direto nos olhos de Amitiel, sua alma será queimada, mas só funciona com pecadores hediondos. Amitiel pode seduzir anjos inferiores ou humanos, sejam homens ou mulheres e obrigados a ceder a seus encantos e desejos. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.